Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas de livros para ler em até um dia. Antes de dar as dicas de fato, eu queria passar um breve comunicado para vocês com relação à frequência dos vídeos aqui no canal, porque quem me acompanha e já viu os últimos vlogs sabe que, por conta do retorno presencial das aulas, o tipo que me locomover e mudar de cidade. Agora eu estou lá em Mariana, que não fica tão longe daqui de Juro Branco. Só que lá tem um porém com relação às gravações aqui na rua onde eu moro. Faz muito barulho, tem um cachorro que não cala a boca, tem uma velha que também não cala a boca. Então lá em casa eu não consegui achar um horário para gravar. Não tem um horário bom, gente. Sério, de manhã tem barulho de tarde, tem barulho de noite, até de noite, até de madrugada essa velha não cala a boca. E a acústica lá é péssima. Então o telefone pega tudo quanto é barulho. Eu cheguei a gravar um vídeo lá um dia desses, mas depois o resultado final ficou uma bosta, eu não gostei. E aí eu estou analisando a possibilidade de pegar um local dentro da minha faculdade ali, porque minha faculdade fica meio que um pouco distante, no meio do mato, então não tem barulho. O único barulho que tem é de umas cocota lá, então vai ter um barulho da natureza. Então eu estou vendo um lugar lá, assim, para eu poder gravar na universidade nos dias que eu estiver lá. E aí eu vou intercalando com as gravações nos dias que eu estiver aqui em casa. E vai ser assim, tá? Então vai ser difícil manter essa frequência, porque eu não estou conseguindo gravar vídeo em casa lá. Então é isso, recado dado. Agora a gente pode ir de fato para a nossa listinha, tá? Eu separei aqui alguns livrinhos bem curtos, ó, que dá para a gente ler tranquilamente em até um dia ou mesmo em questão de horas, tá? E o primeiro deles é um livro que eu li no ano passado e eu gostei bastante, que é O Médico e o Monstro, ou Um Estranho Caso, Dr. Jack e o Mr. Hyde, do Hobbit e o Lewis Stevenson. Esse livro aqui, ele é classificado como um horror, mas ele também pega um pouco de ficção científica, né? Afinal, a gente vai ter um cara que vai beber uma poção e vai desvendar um outro lado do ser humano. Então é um livro bem legal, que dá para ler super rápido aqui. Só para vocês terem noção, que nessa minha edição da Penguin, só isso tudo aqui é de introdução e de livro mesmo, de fato, a gente vai ter isso daqui. Então é um livro bem curtinho, que dá para você ler ele numa sentada e a história, ela é extremamente instigante. Quando você se vê em meio a esse mistério que arronda o Dr. Jack e o Sr. Hyde, você não vai querer parar de ler. E é um romance do gótico vitoriano que eu amo, vocês sabem, né? Então já deixo aqui essa indicação de livro maravilhoso para vocês lerem. E também é uma ótima pedida para quem está querendo começar a ler clássicos e não sabe por onde. A segunda indicação é também de um livro clássico, um clássico infantil, infanto-juvenil, né? Da literatura inglesa, que é Alice no País das Maravilhas. Essa minha edição aqui é a edição da Faro, que está bem bonitinha, ela é toda coloridinha. Peguei logo na página que está rasgada. Mas enfim, ela é toda colorida. A fonte do texto não é preta, é num tom de verde mais escuro, que ficou muito bonito. O livro é cheio de ilustrações e as ilustrações que estão nele são as ilustrações originais, né? Mas enfim, deixando de lado um pouco sobre a edição, falando do livro, aqui a gente vai ter a história clássica da menina que cai numa toca do coelho e descobre um mundo mágico, onde que vai ter um chapeleiro louco e talvez todo mundo que esteja ali seja louco também. Mas enfim, apesar de ser considerado uma história infantil, ele é um daqueles livros que qualquer um pode ler, qualquer um vai se divertir. E é uma história muito legal. Eu, particularmente, até então, eu li esse livro ano passado, se eu não me engano, ou no começo deste. Eu só tinha assistido as adaptações. A gente tem aquela da Disney, né? Aquele desenho. E também tem aquela do Tim Burton. A do Tim Burton, particularmente, ficou bem diferente. Tem uma pegada mais sombria dele. Ele puxa bem pro lado da coisa louca, né? Não que seja ruim. Mas se você gostou, você também provavelmente vai adorar o livro, assim como o filme também é incrível. Dando continuidade, a minha próxima indicação é de uma literatura nacional, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Essa edição aqui é publicada pela editora Recordeiros, que tem uma edição de rapadura toda bonitona, mas a minha é essa mais basiquinha, né? E o interessante desse livro é que a gente vai ter que vários... Os capítulos são como se fossem uma espécie de contos independentes. Você pode pegar esse livro e ler ele em qualquer ordem. Se você quiser ler o último e depois ler o que tá no meio, e depois ir lá pro começo, você pode. Porque um meio que não independe do outro... Claro, a gente vai ter uma certa linearidade aqui dos fatos, mas essa linearidade, ela não acontece de uma forma que você necessariamente precisa ler o livro de forma linear. Não sei se ficou claro, tá? Mas basicamente, o que a gente vai ter aqui? É uma família de itinerantes que está fugindo da seca. Então a gente vai acompanhando essa caminhada deles em busca de um local pra ficar, de um local pra se estabelecer, pra poder comer, pra poder ter água, enfim, ter o alimento. E a gente vai ter a tão famosa cachorrinha baleia nessa família, né? Que tá até aqui na capa dessa minha edição. Que tem até o capítulo, que é um capítulo muito triste, tá? O capítulo da baleia. E esse livro, ele é cheio de nuances. Ele tem várias camadas, porque além da questão da crítica à pobreza, ao coronelismo, a gente vai ter uma questão da linguagem aqui que eu achei muito incrível. Também tem um vídeo pra esse livro aqui no canal. É um dos primeiros vídeos do canal, aliás, tá? Eu vou deixar linkado aqui, caso vocês queiram ver e saber as minhas opiniões sobre esse livro. Mas é um livro incrível, por isso que eu coloquei ele aqui nessa lista. E é um livro que dá pra você ler ele rapidinho. A próxima indicação é um livro da Shirley Jackson, que é A Assombração na Casa da Colina. Também tem vídeo pra esse livro aqui no canal, então eu não vou falar muito sobre ele. Mas basicamente aqui a gente vai ter uma história também permeada por fantasas, uma história de horror, onde um grupo de pessoas vai se reunir numa casa que é tida, né? Que tem essa fama de ser uma casa assombrada pra fazer uma espécie de experimento, né? Então essas pessoas que estão nessa casa, elas tiveram de alguma forma uma experiência com o sobrenatural e por isso que elas foram escolhidas pra permanecer em certo tempo ali. Só que a gente vai ver que tem umas outras questões aqui além do sobrenatural, uma questão do humano, um pouco talvez de depressão, as relações entre familiares, enfim. É um livro que, apesar de eu ser trago ele aqui, ele me dividiu opiniões. Teve coisas que eu gostei muito, teve outras coisas que eu não gostei tanto. Então caso você queira saber em detalhes o que eu achei, assiste o vídeo que tá bem completinho. Expliquei todos os pormenores que envolvem essa minha decisão com relação a este livro. Pra fechar o vídeo, eu vou indicar dois livros do meu autor favorito, Stephen King. O primeiro deles é o Depois, que é um dos lançamentos recentes dele, né? Foi lançado no segundo semestre do ano passado, se não me engano. E aqui a gente vai ter um romance policial com um toque no sobrenatural, que ficou muito bom. Esse é um livro que você começa e você não quer largar ele. E por isso que ele é um desses livros que você vai conseguir ler ele em até um dia mesmo. Porque assim, ele é curto, de fato. Só que além dele ser um livro mais curto, ele tem essa pegada que pega a gente, se a gente se envolve nesse mistério, fica querendo ir, ó, até o fim. Mas basicamente, o que nós vamos ter aqui? A gente vai acompanhar o James Conklin, que é uma criança um pouco peculiar. Ele tem um poder diferente, que ele consegue ver e falar com pessoas mortas. Só que os mortos aqui, pra ele, aparecem como eles morreram. Então, se a pessoa morreu atropelada, o Jamie vai ver a pessoa atropelada. Então, imagina, né? Essa criança ali, desde, sei lá, dos três anos de idade, vendo essas pessoas mortas e falando com elas. E o Jamie é o nosso narrador, o que dá uma atmosfera bem mais divertida pro livro. Então, apesar da gente ter esse toque mais macabro, como o Jamie é esse narrador um pouquinho mais cômico, a história fica muito divertida e muito envolvente. E o título vem daí, né? Porque o Jamie está narrando essa história depois que ela já aconteceu. Aliás, também tem vídeo pra esse livro aqui no canal. Então, caso você queira saber em detalhes, vai lá ver. Eu vou deixar todos os vídeos aqui, eu vou deixar nos cards, tá? Caso vocês queiram ver. Eu não sei que lado que é, se é aqui ou se... Eu acho que é aqui, né? Que aparece. Então, vocês vão lá, assistam, deixam opiniões de vocês, tá? E pra fechar, o último livrinho do King, que eu vou falar, também tem vídeo aqui no canal, pra vocês verem, é A Hora do Lobisomem, tá? Esse livro aqui, ele é essa pegada mais no horror. A gente vai ter aqui uma história de um lobisomem que vai assolar uma cidadezinha pequena ali. E o legal desse livro é que ele também segue uma pegada meio parecida com o Vida Seca, sabe? A gente vai ter aqui os capítulos divididos nos meses dos anos. Só que esses capítulos, eles também podem ser lidos independentemente. A não ser que você queira seguir essa linearidade assim, sabe? A não ser o último. O último não tem como você ler, né? Porque o último é meio que assim, o fim do lobisomem. Tá? Mas é um livro muito bom. Essa edição aqui na suma, da biblioteca, ficou impecável, porque eles colocaram várias ilustrações ao longo do livro, que contribuem muito na leitura, deixa assim, muito mais essa atmosfera do horror assim presente. Mas voltando nessa nota, como eu disse, a gente vai ter esse lobisomem que vai começar a atacar essa cidadezinha. E esse lobisomem, ele ataca na lua cheia. Só que o King, ele tomou uma certa liberdade aqui de colocar a lua cheia em certas datas comemorativas. Então a gente vai ter a lua cheia no dia dos namorados, no dia do... Gente, esqueci. A ação de graça, se eu não me engano, né? Coisas que normalmente não caírem em a lua cheia. Então ele tomou essa certa liberdade criativa e funcionou muito bem, porque cria toda uma atmosfera muito doida. Tipo assim, as pessoas estão ali comemorando algo e estão com medo de um ataque iminente do lobisomem. Então, gente, esse foi o vídeo. Essas foram as minhas indicações. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim uma dica de livro que você leu em até um dia. Um livro que dá pra ler rapidinho, que eu vou adorar saber. De vira e mexe eu tô buscando essas indicações, né? Porque às vezes a gente fica lendo uns calhamaço doido aí, né? Que lê umas coisas mais rapidinhas. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com algum amigo que esteja procurando alguma indicação de livro, tá? Então é isso. Um beijo e até o próximo.